Fala seus cabeça de bagre, será que algum dia teremos o lançamento de LEGO Marvel Super Heroes 3? Todo mundo sabe, eu adorei o primeiro jogo, assim como a maioria de vocês, eu odiei o segundo game, mas eu não acho que isso é justificativa plausível o suficiente para colocarmos a franquia enterrada a sete palmos abaixo da terra. Eu acho que tem muito mercado para continuar, tem muita história para desbravar, tem até personagens para incorporar, isso é fundamental num game LEGO, ainda mais no estilo que eles construíram os games de super-heróis da Marvel. Mas antes da gente continuar aqui, eu já vou pedir para você deixar o like, deixar o comentário, se você puder me seguir nas outras redes sociais, eu agradeço, deixo todos os links aqui embaixo, lá no aplicativo das dancinhas, vocês conseguem me seguir e eu posto corte de tudo que aqui no YouTube você assiste sempre, em primeira mão e completo. Então a sua inscrição, você me seguindo, é tudo que eu busco nessa vida e bora para o nosso vídeo. O game LEGO Marvel Super Heroes foi lançado no longínquo ano de 2013, totalmente multiplataforma. A gente está falando de um game que lançou no PC, no Play 3, no Play 4, no Switch, no Nintendo Wii U, Xbox 360, Xbox One, ou seja, todo mundo teve a oportunidade em algum momento de testar e apreciar esse jogo, que na minha opinião é um dos melhores games LEGO que eu já joguei. E na opinião de muita gente também, se formos no Metacritic, o Metascore recebido pelo game foi de 83. E aqui, apenas para padronizar para todos vocês, para um game LEGO, isso é uma nota espetacular. O User Score foi de 7.6. Com esse sucesso rotundo do game, obviamente que eles apostaram numa continuação. É, mas nem tudo são flores. A continuação conseguiu ser ruim. Na verdade, eu classifico a continuação como terrível, mas respeito quem se divertiu um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, eu zerei e platinei LEGO Marvel Super Heroes 1. Eu só zerei o 2, eu não consegui platinar de tão chato que eu achei o game. A cidade é muito mal construída, as sidequests são chatas, a história principal é a única coisa que se salva. Mas no final das contas, LEGO tem que ter muito mais do que isso para sentirmos vontade de platinar. O game recebeu um Metascore de 73, horrível, um User Score de 6.9 e foi lançado no ano de 2017, também multiplataforma, Playstation, PC, Nintendo, Xbox, assim como a grande maioria dos games LEGO. Só que esses dois jogos deixaram no ar a esperança de que tudo isso fosse uma grande trilogia. Convenhamos, há muita história para se explorar dentro da Marvel, há muito inimigo que pode causar a necessidade de que times de super-heróis se unam para combatê-lo. Portanto, não vejo nenhuma justificativa para que um terceiro game não saia, mesmo com a má repercussão do segundo jogo. Porque eles já deram certo no passado, eles fizeram um bom primeiro jogo, erraram na fórmula do segundo, agora é só fazer o terceiro utilizando aquilo que deu certo. LEGO é especialista em fazer games, pessoal. Estamos falando de um catálogo que vai de Piratas do Caribe a Senhor dos Anéis, de Batman a Jurassic Park, de Star Wars a LEGO Marvel. Então, no final das contas, eles são especialistas em acertar e em errar, mas nunca desistir ou nunca parar. Porque é um estilo de game, inclusive, que muita gente sente falta. No passado, nós tínhamos aqueles games co-up local, em que você sentava no sofá com o seu amigo ou com algum familiar e se divertia ali. LEGO tem isso ainda em pleno 2022. É espetacular. Só que se pesquisarmos a fundo alguma notícia sobre uma continuação de LEGO Marvel Super Heroes, vocês não vão achar absolutamente nada oficial. Óbvio que tem diversos sites onde os fãs até dão sugestões de como poderia ser o jogo, no quesito história, jogabilidade, quantidade de personagens, até quais fases o game deveria ter. Mas nesse momento, a LEGO está totalmente empenhada no novo LEGO Brick Tales, que é o game LEGO que lançará agora em 2022 e promete trazer a franquia um pouco mais para a sua nostalgia, um pouco mais para de onde viemos. E aí, convenhamos, LEGO veio dos brinquedos e LEGO voltará a ser um brinquedo. Então, esse jogo promete muito, mas o vídeo de hoje não é para falar sobre LEGO Brick Tales. Eu só citei para reforçar que, nesse momento, eles estão totalmente concentrados nesse lançamento. Eles não falam nada sobre o futuro da franquia, sobre o que a gente verá na sequência. Se você lembrar que LEGO Star Wars The Skywalker Saga também lançou esse ano, então a gente está falando de dois games LEGO sendo lançados em 2022. Talvez tenhamos um ou dois games LEGO sendo lançados em 2023, mas eu reforço, vou sempre bater nessa tecla. Não há nenhuma informação oficial de quais trabalhos eles estão empenhados nesse momento. Eu torço profundamente para que seja algum ligado a LEGO Marvel Super Heroes, porque, no final das contas, já disse isso nesse vídeo, e reforço, foi um dos games que eu mais gostei de jogar. Mas nós temos diversos outros universos que ainda podem ser explorados. LEGO nem entrou em Game of Thrones. LEGO ainda não explorou Animais Fantásticos, apesar de ter parceria com o universo Harry Potter. Outro universo que possui parceria com a LEGO é o universo de Senhor dos Anéis. Eles lançaram um game sobre os filmes do Senhor dos Anéis, depois lançaram sobre o Hobbit. Agora nós temos uma série, os Anéis do Poder. Também podemos especular se LEGO entrará nessa história. Então, ao final das contas, LEGO é um universo em expansão praticamente infinito. Tem muita coisa que eles podem fazer, trabalhar e trazer para a gente. Uma delas é LEGO Marvel Super Heroes 3. Mas, se levarmos em consideração que entre LEGO Marvel Super Heroes 1 e o 2 demoraram 4 anos, a gente está na iminência de ver algo sobre uma continuação sobre o terceiro game, porque o último foi lançado em 2017. Tá bom. Isso é mera especulação, até mesmo uma teoria da conspiração. Mas por que não sonhar, não é mesmo? Até onde eu sei sonhar e seguir esse canal é totalmente de graça. Até o próximo vídeo.